Fala, fala, galerinha! E aí, é isso, pessoal? Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com as leituras mais difíceis da nossa estante. Então, vamos lá precisar o que interessa, né? Vamos. Eu não fiz, assim, um critério muito certo, mas o primeiro livro que eu vou falar aqui, eu acho que eu não vou comentar ele no canal, é E Então, Qual Leque? Um livro que eu li, acho que eu não é atrasado, se eu não me engano. Conta uma história... eu nem lembro direito. Mas eu acho que a autora é francesa, se eu não me engano. E eu tive a impressão de que era um livro pra filme francês, sabe? Que é uma coisa bem lenta, que teria uma fotografia maravilhosa, umas coisas bem reflexivas. E o livro fica nisso. É a história... lembrei. Lembrei! É uma história de senhores de idade que moram na mesma casa e tem uma jovem aí no meio. Parece aquele filme E Se Vivêssemos Todos Juntos. Não sabe. É que é a mesma vibe. Tipo amor? Uma coisa bem... Não. Não, não. É uma coisa, tipo assim, que a ideia é legal, mas ficou muito arrastado. Uma coisa bem reflexiva sobre a vida, sobre a felice, sobre... A tá aqui, ó. É. E é... Foi bem difícil pra terminar essa leitura, eu achei que seria massa. Mas não curti muito, não. Não funcionou muito pra mim. O primeiro livro difícil da minha estante, que eu demorei meses pra terminar, foi O Iluminado, de Stephen King. Apesar de eu ter gostado muito da leitura, é muito bom. Você já leu? Não, ainda não. Tá bom. Só que a narrativa de Stephen King, pra quem não tá acostumado, é muito peculiar. Eu já usei peculiar essa semana umas três vezes. Mas é porque é muito diferente, a maneira que ele escreve é muito denso e muito detalhado ao mesmo tempo e acaba se tornando, se você não estiver acostumado, uma coisa um pouquinho arrastada também. No final das contas, depois de meses lendo o livro, eu terminei, gostei muito, dei cinco estrelas, mas fica essa ressalva, né, pro estilo do autor, que é um pouquinho diferente dos livros de horror e terror, apesar de ser muito bom. O segundo livro que eu vou citar aqui foi um livro que inclusive eu acabei de mudar, peraí. Os Delírios de Consumo, de Beck Blum. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro Sophie Kinsella, mas esse livro, especificamente dela, não funcionou pra mim de forma alguma. Eu entrei em nervos com aquela personagem, eu fiquei tipo, mano, pare de comprar, por favor. É tipo uma coisa, tá, eu sei que é a ideia da história. A menina compra sem, né, ela não tem limites, ela não tem limites, ela só faz comprar. Mas aquilo me deu uma agonia de uma maneira, tanto que eu tenho vontade de ler os outros livros, mas só em lembrar da personagem, nossa senhora, eu demorei muito, sério, eu demorei muito pra ler esse livro. Eu não, não bateu, sabe quando o santo não bate? Não bateu o meu santo com a personagem e eu sofri que se ela, eu dei pra trás com ela aí, porque, hum, não rolou não. O segundo livro que eu vou citar aqui é O Retrato de Dorian Gray, que eu li no começo do mês passado. Apesar de eu ter lido em umas duas semanas, eu achei muito arrastado, muito demorado, porque a diagramação do livro é muito condensada e tem algumas palavras muito, né, rebuscadas, já que é um clássico de muito tempo atrás. A história, apesar de ser muito boa, trouxe esses pequenos poréns, mas na questão mais do livro mesmo, de diagramação e de composição física do livro. Então se tornou uma leitura difícil, um pouquinho arrastada, mas assim como O Iluminado, é um livro que eu dei cinco estrelas, que eu achei muito bom, apesar de todos esses percalços ao longo da leitura. Mas você também lê o Pocket, né, amigo? Eu também lê o Pocket, aí não ajuda. Não ajuda, né? Vou ser um livro que eu vou falar aqui, tem todo o contexto que eu vou contar agora. Ano passado eu fiz uma viagem, mais ou menos uns dois meses, pela Europa. Eu viajava e tal, estava super na vibe, viagem, 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 e pensei, por que não pegar esse livro de David Nichols, Nós, que está sendo lançado, que fala sobre uma viagem pela Europa de uma família, e entrar na vibe, não é mesmo, isso é, ó, maravilhoso, eles estavam pela Europa, eles iam passar inclusive por países que eu passei, nossa, muito massa. No início da história, a mulher do casal fala, ó, é o seguinte, eu quero me separar, certo? Eu não quero mais casamento, eu não quero mais nada, e fala, não, mas mesmo assim vamos viajar, vai ser ó, não vai família, não sei o que, só que eles também têm, diga aí. Que ideia é essa? E eles têm um filho, eu acho que, de uns, talvez sempre revoltado, e que não se dá bem com eles, não sei o que, aquela coisa bem clichê. Só que aí, foi nessa viagem que eu percebi que eu não nasci pra levar livros pra viagens. Não nasci, porque eu não pego num livro. Eu passei dois meses com livro, inclusive viajando com uma mala de 5kg por um mês, eu não tinha como levar um livro, eu não tinha espaço, não tinha peso, não tinha, não tinha como. E aí, o livro foi e voltou no mesmo pontinho que eu deixei. Então, foi um livro bem demorado, não é salva. Eu acredito que se o livro tivesse narrado pela mulher, eu teria gostado mais, porque eu não fui com a cara do personagem que narra, entendeu? Eu acho que se ele fosse narrado por ela, eu teria gostado mais do livro. Eu acho, eu tenho essa impressão, até hoje eu tenho essa impressão. No meu último livro, eu acabei de perceber que tem um padrão em todos os livros que eu tô citando aqui nessa, nessa, nesse vídeo, em todos os livros que eu tô citando aqui nesse vídeo, porque é um livro de horror, em princípio. Só que de horror ele não tem nada. É o livro Um Passado Sombrio, de Peter Strobel. Quando eu vi a sinopse desse livro, eu fiquei encantado. Eu fiz, nossa, esse vai ser o melhor livro que eu vou ler em 2016. Stephen King disse que é um livro de horror aterrorizante, que eu devo colocar na prioridade das minhas leituras. Ele falou isso. Até porque, inclusive, eu não confio mais em Stephen King depois dessa. porque eu comecei a ler o livro acreditando que ia dar certo, mas chegou na página 120 e exatamente nada tinha acontecido. O livro não sai de lugar nenhum. Melhor dizer, ele sai de lugar nenhum. Hã? Ele... Calma. Ele sai de lugar... Calma. Ele sai de lugar nenhum e volta pra lugar nenhum. Ele não tem nenhum contexto, ele não tem conexão com nada. As palavras entre si não fizeram sentido na minha cabeça. Ele tem história. A história dele faz sentido, só que, na verdade, o que me deixou chateado e, assim, me dificultou a leitura pra mim, foi a questão dele não ser aterrorizante. Nós vamos confiar em dicas de capas de livros. É, tá bom. Brincadeira, vai dar certo. Ok, é verdade. Não, brincadeira, não, sério. Não, brincadeira. Não, inteira. Não, não, não. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo com as leituras mais difíceis de serem concluídas entre os livros da nossa estante. Se você já leu algum desses livros ou teve vontade de ler algum deles, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça... Depois disso, perdeu a vontade, viu? Se você tinha vontade, agora você perdeu. Mas leria uma chance. Não funcionou pra gente, pra mim, em caso, ou pra Carol. Mas pode funcionar pra outras pessoas, gente. Olha aí. Não esqueça de deixar um like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as redes sociais pra saber o que tá acontecendo por aqui. Valeu! Valeu! Peraí, coisa rápida. Nós, nós, dentro de Nicolás. Eu falei o quê? Nicolás Sparks. O quê? Nossa, eu pensei em um e falei em outro.